O Altar Ao entrar na igreja de Grinaldo e Véu Foi um pesadelo que aconteceu Foi por água abaixo todos os planos meus Descaradamente você me enganou Trocou por dinheiro, meu amor Você é graduada Em ferir emoções Eu não fui o primeiro a ser enganado Fui um em milhões Você é graduada Em ferir emoções Eu não fui o primeiro a ser enganado Fui um em milhões Fui um em milhões Foi um pesadelo que aconteceu Foi por água abaixo todos os planos meus Descaradamente você me enganou Trocou por dinheiro, meu amor Você é graduada Em ferir emoções Eu não fui o primeiro a ser enganado Fui um em milhões Você é graduada Em ferir emoções Eu não fui o primeiro a ser enganado Fui um em milhões Fui um em milhões E eu não fui o primeiro a ser enganado E eu não fui o primeiro a ser enganado Fui um em milhões E eu não fui o primeiro a ser enganado Fui um em milhões E eu não fui o primeiro a ser enganado E eu não fui o primeiro a ser enganado E eu não fui o primeiro a ser enganado E eu não fui o primeiro a ser enganado Fui um em milhões E eu não fui o primeiro a ser enganado E eu não fui o primeiro a ser enganado Obrigado.